Tá aí, a namorada do Michael Zelsky. Mas eu não considero isso furry, ela é um monstro. Ah, ela é gostosa. É, mas ela não é um monstro. Por que eu falei, eu não considero isso furry? Tu disse, ah, mas ela é gostosa. Quer dizer que todo furry é gostoso. É que os caras fazem o furry pensando no público-alvo, né? Quem que é o público-alvo? É tu? Não, é os caras. Que cara? Os meus manos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Toma! Super Game Show. Onde eu me junto com o Vini Venistério. E a gente vai tentar descobrir de qual sub meu é o setup de computador, né? No episódio passado, a gente teve alguns pequenos perrengues quando descobrimos no fim do episódio que a moderação tinha separado as imagens por ordem alfabética. Ou seja, todos os setups estavam em ordem alfabética. Enquanto a gente tentava descobrir se era uma pessoa com R, com S e o nome, nunca seria, porque a gente ficou no A e no B. O episódio de hoje, a gente já teve um pouquinho mais de um auxílio. Aí, porque a Alessandra passou a noite inteira, né, Alessandra da moderação? Passou a noite inteira e a madrugada rearranjando essas imagens, tá? Realocando, trocando os nomes, fazendo o que o Luan foi incapaz de fazer. E aí, sabe o que ela fez, Vini? Ela jogou na pasta de novo e sem querer substituiu pelas antigas. E perdeu todo o trabalho dela, de horas. Boa, Alessandra! Acho que os dois nasceram um pro outro mesmo, né? Totalmente. E aí, sabe o que aconteceu? Que nem tu falou? O Luan veio e, ó, se uniram. Dois trabalhos, meia boca. E fizeram uma boca inteira. Então hoje, a gente tem aqui o trabalho de horas de dedicação do Luan e da Alessandra pra tentar fazer imagens com nomes dentro de uma pasta. Imagina o dia que eles tentaram ter um filho, tá ligado? É isso aí. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Luan, por se dedicarem. Sinceramente, não esperava nem que vocês tentassem tanto. Era só tacar aí na pasta, mudar de qualquer jeito. Pra mim, já tava ótimo. Até tinha qualquer coisa aí que desse pra eu saber que era o setup certo. Mas é isso, gente. Vamos começar. Vou puxar aqui da pasta Setups Atualizados o setup de número 12, que é o primeiro da noite. E toma! Opa, já tamo vendo algumas coisas interessantes aqui, hein? Só quem deu um. Cara, eu vou dar um chute rápido aqui, mas é só um chute que eu quero deixar no ar, tá? Eu acho que é o Jota. Tá, por quê? Por causa do Pokémon? Não sei, cara. Eu achei muita nerdice aqui, tá ligado? Ali também nerdice pra car... Ah, não. Pera, 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 pera. Isso não é de mina, não? Por quê? Por causa da cadeira com rosa? Eu gosto de rosa também, cara. É rosa isso? Ô, Viní, tu me ajuda ou tu me atrapalha? Qual é que é o teu serviço mesmo aqui que eu não me lembro mais agora? Vou dar o tônico, cara. Cara, tem muito Pokémon aqui, tá? Isso aqui são tudo Pokémons. Aqui temos mais Pokémons. Tem uns Pokémon de Lego e tudo aqui. Pera aí. Não, não dá pra ver nada além dessa área aqui. Não, tinha um cara que tinha uma cadeira assim, mas acho que teve várias pessoas com uma cadeira assim, né? Será? Ó, isso aqui é interessante também de ver, ó. Fio vermelho. Celular da pessoa ali vazando. Celular da pessoa. Mas aí, como é que ela tirou essa foto? Eu não diria que ela pegou a câmera pra tirar essa foto. Pô, tem um celular que ela ou ele não usa, né? Pois é. Mas eu vou levantar um ponto também. Só fudidos ainda tem esse controle aqui, ó. É verdade, porque eu tenho esse controle aqui. Exatamente. A maioria das pessoas já... Que tinha esse controle aqui já mudou se tinha condições. Então esse daqui é um controle... Cara, esse é um controle velho, hein? Ele é bom de jogar Dark Souls, hein? Não, eu gosto desse controle. Isso aqui é meio estranho. Que o cabo do fone tá aqui, ó. Pera, hã? Não, calma aí, Vini. Tenta entender essa imagem comigo, ó. Aqui vem o fio do... Vem no controle e encaixa aqui. E aqui sai um outro fio que não tá... Não vai em lugar nenhum. Hoje. Eu acho que é algo que tá desplugado. Tá vendo lá de trás, ó. Lá da tomada, esse pá. Será que tá vindo daqui por baixo desses fios e tá embaixo do controle do cara? É, deve ser... Esse pá é até o do monitor. Cara, eu tô achando que esse daqui... Eu tô achando esse daqui muito clean, cara. Cleanzado, é demais. E olha isso aqui. O plano de fundo do cara é preto só. Eu acho que ele tirou o plano de fundo que ele tinha, tá ligado? Mas esse aqui tá estranho. Então é um PC meio... Ah, não. Pera, 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 pera. Esse daqui é a tela secundária dele. Esse pá, ele não tá com plano de fundo nela. Ele usa aqui, ó. Uma hora de silêncio e ocasionalmente interrompido por Rodrigo Faro. Eu achei que era o fim de rumo. Pera, o que a gente tem aqui? Singleplay? Best Sage Custom ou Beat Sage Custom? Best, ó. Instagram, Facebook, Twitter, Discord. Tá, temos um psicopata aqui. E usa YouTube Premium, hein? Isso é estranho, porque o cara tem grana, mas olha a merda que ele tá usando pra jogar. É bom esse controle. É bom esse controle, mas não é melhor do que o de Xbox One. Não é. Só, tipo, só objetivamente não é mesmo. Isso é muito estranho, cara. Bom, vamos tentar pegar por esse fone aí dessa pessoa. Ó, e a cadeira. Vamos lá. Fone e a cadeira, né? Vamos tentar puxar, então, mega nerds. É, se o cara é meu fone, ele já deve ser muito nerd fodido. Ó, por exemplo, esse cara aqui... O cara é foda. Será que ele é? Não, não, não. Cara, não, não, se liga. E isso aqui, ó, só esse corte aqui, ó. Ele é o Rodrigo Faro? É isso que eu tô falando. Não, não, tô querendo dizer que ele é o Rodrigo Faro. Tem iPhone, então não. Mas essa foto é muito boa, pode ser uma foto de iPhone. Os livros ali, o que essa pessoa lê? Dá pra ver se tá, né? Verdade, eu tenho um ponto. Dá sim. Ele é. Caralho, eu não consigo ler que merda é essa. Como ele é, tão falando? Pô, sei lá que livro é como ele é. Eu acho que não é esse cara. Essa daqui a gente sabe que não é. Não, não, não é, não. Teria um... Mictório em algum lugar. Pra ela beber, tá ligado? Uma fonte de vida. O Cake não é porque ele desenha. Então a gente sabe que teria que ter uma mesa de desenho aqui. Pera, isso é uma mesa de desenho, eu acho. Escondida. E o fio talvez seja dela que tá aqui. Calma aí que eu puxei a jogada de milhões agora, tá? E ó, e o espaço que fica na mesa aqui... Nossa! É pra colocar a mesa de desenho aqui e desenhar olhando pra cá, pra ficar maior. Então tu vai ter que jogar umas minas na roda aí. Eu tô começando a achar que todo mundo que usa um notebook com outro monitor é pra desenhar, porque provavelmente fica olhando o desenho aqui e olhando algum vídeo na esquerda. Tá, não é essa desgraçada, esse cara não tem jeito. Cara, infelizmente começamos a poder... Pera, ele usou a câmera de trás. Ah, não. Vamos mudar de novo. Vini, Vini, hear me out aqui, tá? Pera, pera, pera. Não é, não é ele, não é ele. Ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho maior. Eu acho que não é ele, não sei que ele tenha cropado 4 pixels. Ele não faria isso. Não, ele não faria isso, de fato, eu acho. Só se, tipo, aqui 4 pixels abaixo aparecesse alguma coisa muito, tipo, comprometedora. Fazendo um piraco pra baixo do avental ali. Ó, esse cara é mega nerd, mas ele não teria isso tudo de Pokémon. Ele teria alguma coisinha de... Pera, 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 pera. Esse quarto não tá meio amadeirado? Verdade. Tu acha que pode ser o Gabin, com aquele quarto fumadeira dele? A gente passa uma vibe quarto pelotense isso aqui? O Gabin é pelotense, até onde eu sei. Ah... Esse não me passa uma vibe quarto pelotense, cara. É, aí, aí, eu tenho um ponto. Diego Torres, não temos como saber. Deixarei aqui por enquanto. Cara, o e-gusto, o dia que for, a gente vai só ficar puto, tá? É, porque ele não transmite nenhuma vibe. Ele não transmite nenhuma vibe. Tudo que a gente sabe é que ele tem uma camisa aqui. Mas, a qualidade da foto dele é meio ruim, só que eu tô achando que é por causa do escuro, tá ligado? Ele tirou do lado de fora, no completo escuridão. Então, não tem como dizer. Lembra da madeirada? E esse irmão aí tem essa vibe, hein? O Firegon tem bastante coisa de madeira. É Firegon, não sei. Tem um Pokémon que é Flygon, né? Seria isso uma dica? Já era, vou ter que deixar aqui só por causa dessa. Ué, porra, essa foto atualizada do Gabin? Pera, essa é a mesma pessoa que tava no quarto amadeirado? Sim, foi atualizada a foto do Gabin. E agora, a gente tá com menos informações sobre a quantidade de madeira do quarto dele, né, cara? Será que é porque ele sabia que a gente ia pegar ele nessa? Não, mas se liga, se liga, se liga. Esse daqui parece a volta, né, de uma porta de uma casa pelotense. Isso daqui, ó, isso aqui foi modelado, tá? Eu acho. Isso é sob medida, com certeza. Porque, ó, ele é um rack que ele pega desde a TV, vem pra cá pra armário, eu acho, aqui no canto direito. E ainda aqui tem toda a mesa, tá ligado? Isso é uma casa projetada, mano. É um painel de uma casa... Esse louco aqui, esse louco, insano. Esse aí, quando aparecer, eu também não vou saber. Eu vou ficar pouco, porque zero vibes. Esse cara aqui, ele tem um pouco de uma vibe, hein? Ele tem um pouco da vibe mesmo. Você busca, mas o que você tá buscando, hein, seu filho da... Tá, não, 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 não. Vamos lá. Se ele tiver tudo isso daqui de Pokémon, e não comprar um controle melhor, tu acha que esse cara faria isso? Porque, olha, essa pessoa aqui, se ela vendesse tudo que ela tem de Pokémon, se ela conseguiria um controle melhor. E olha aqui o nível que chega. Uma parte da mesa aqui, ó, tem tipo umas figures, sei lá, presas num acrílico. Isso é uma coisa muito Matheus Amaral. Cara, eu tô sentindo um full Matheus Amaral moment. Ó, tu tá entendendo que eu tô falando do Jota? E o Jota desenha. E essa foto é uma merda. Pode ter sido tirada com esse celular, que era uma bosta. Enquanto essa foto aqui foi tirada com o celular ruim, tá ligado? Pera, acho que eu buguei minha mente. Essa foto é ruim, porque foi tirada com esse celular caralho. E essa outra foto aqui, que tá aqui atrás, aí foi tirada com o celular bom, que deve ser da mãe, alguma coisa assim. É, então, e a parede dele aí no fundo, combina com a parede lá do canto lá, que aparece na foto. Ah, sim, tem uma parede branca. É, então. E ele desenha, então. Pois é, aí é aqui que tá o negócio, cara. Ele tem umas coisas que não são Pokémon, tá ligado? Toda Star Wars aqui, um monte de chard de Star Wars. Aqui tem uns mandos em ação, parece. Mas ele tem muita coisa, tem muito espaço pra coleções ali, né? Pois é, mas eu acho que o fato de ser duas fotos tiradas com câmeras diferentes, potencialmente, a Kachan não é, né? Oxe. 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 Essa doida aqui da porra, tu já falou que ela tem um fone branco. Então, não há de ser. Eu quero apostar no Jota. Tu tá sentindo a vibe do Jota? Pera, não? Será? Tu sabe alguma coisa se ela gosta de Pokémon, cara? Eu não lembro. Acho que ela já falou em live de Pokémon. Tá, eu vou fazer uma dúvida. Uma pergunta. Isso não é do Matheus Amaral? Não. Tá, porque pela quantidade de Pokémon eu pensei, tá? Olha, eu vou separar aqui quem eu sei que desenha, tá? Esses três aqui desenham. Não, esse merda aqui não é. Fugida, fugida. Fugida é um merda esse cara aí. A Lune, essa daqui. Eu não sei se ela desenha, eu não faço ideia de nada sobre ela. Eu não tô sentindo a vibe, eu não tô sentindo a vibe. Olha, isso aqui é madeira, eu acho. Pode ser de um armário. Não, mas tá muito mais claro, tá ligado? Mano, TDSGG não é, né? Acho que o Diego não. Esse mano. Mas eu acho que a gente estaria atrás de uma parede parecida com isso. É, essa parede não casa com essa madeira aí. Pera, eu vou ter um argumento aqui. Se esse cara usou essa câmera pra tirar essa foto aqui, por isso que o celular dele tá ali, ó. Tá, mas... Mas ele é muito fã de Pokémon pra ser, né, cara? Não, o que eu tô pensando é que... Como é que essa foto ficou tão ruim com essa câmera? É verdade, né? É que o fio dele tava tão sujo, assim? Ou será que ele não manjou? Verdade, essa foto aqui é abaixo da média pra uma canon. Mas ele é muito Spider-Man, cara. Ele é muito Spider-Man. Ele é muito Spider-Man. Ele só tá teia, pela boca. Não era o Matheus que curtia Pokémon? Sim, é o Matheus, ele ama Pokémon GO. Só que aí que tá o negócio. Não é o setup do Matheus, porque eu pedi pro Vini pra ele me contar qual era o setup do Matheus quando fosse e ele não me contou. É, não é o do Matheus, não. Pera, que horas essa foto foi tirada? Que dia? É verdade, a gente consegue olhar o dia quando o cara tirou a foto com o PC ligado. 23 do 6? 27 do 6? 27 do 6, que foi quando eu pedi, não foi? A foto foi tirada recentemente. Era de noite. Eu acho... Será que essa pessoa pegou e virou a câmera na cara e tirou logo em seguida a foto? Eu tenho um ponto pra te dar, cara. Hum, dá pra mim. Assumindo que a pessoa tirou a foto em outro dia, eu vou deixar só os que eu sei que desenham, tá? Então aquela rapaziada, tipo, o Gigazin. Será que o Gigazin desenha? Não faço ideia, então eu vou ter que tirar o Gigazin. Não, elimina o Gigazin. Tá, não, mas eu quero ver um negócio aqui antes, hein? Será, cara? A gente tá falando de câmera frontal, né? Será? Não dá pra entender o setup desse cara, porque ao mesmo tempo que ele tem alguma grana, ele não tem tanto assim, sabe? Ele mora num quarto modelado que é bonito, só que o fone dele parece ruim, o celular parece mais velho, o controle é antigo, ele usa um notebook como computador plugado num monitor. Eu não tô sentindo uma vibe gamer aqui e o Jota falou que tava jogando games aí com o pai dele recentemente e falou que o pai dele jogou junto com ele, então ele teria dois controles. Mas talvez ele tenha um console na sala, né? Deve ter um console em outro momento ali, porque tem uma TV nesse quarto ali no canto. Verdade. Tem uma TV e tem uma cadeira muito boa. Normalmente quem tem um fone assim ou um controle mais fraquinho tem uma cadeira piorzinha, né? Tu tem uma cadeira assim, Vini? Tua cadeira é falada? Tenho não, tenho não. Cadeira é cringe. Cringe! Vini, temos que fazer um chute, cara. Tão há muito tempo aqui, literalmente 20 minutos já só no primeiro. Seis opções. Quem tu tá sentindo daqui? Diz pra mim e eu te digo se eu concordo. Jota. E o brother do canto direito. É, entendi o que tu quis dizer. Não é ele, não é ele. Não é ele porque a parede da casa dele é tudo de madeira e aqui a gente tem uma parede branca. É tudo madeira na volta dele. Tiramos um cara e aqui, ó, já tenho mais um combo pra te dar, tá? Tá bom. O Diegão tirou foto que parece ser de um apartamento. Aqui embaixo tem um troço aqui que parece ser um bom apartamento. É, condomínio fechado bonitinho. Poderia indicar que ele tem esse setup. Será que ele desenha? Não tem como saber, né? A cadeira rosa eu acho que é um indicativo, cara. Eu acho que a gente tem que puxar de novo. Pera. Mano, calma. É um logo, né? É um logo de alguma coisa. Caralho, o cara não nos deu uma migalhinha. Eu acho que você é uma menina, hein? É, então. Eu vou de lira, cara. Tu vai de lira? Tu acha? Ou não tá passando a vibe? Se não tá passando a vibe, tu me diz agora e a gente... É que o time me pegou aqui é o seguinte. Essa janelinha de cozinha... É verdade. Essa janela aqui não parece uma casa modelada, cara. É... Porque esse tipo de tijoleta aqui, ó... É, casa mais antiga. É, os banheiros de casa mais modelada normalmente é tudo branco, com gesso e coisa assim. Parece ser uma casa mais antiga. De verdade, mas pode ser que isso daqui é uma foto antiga da pessoa. Que de novo vem, remete àquele problema lá que a gente indicou. Cara, eu acho que é o Jota e a gente tá muito bobo, ou é o Cake, cara? É uma cozinha, é uma foto atual. Falei que era uma cozinha, né? É uma foto atual, tá? Então não é... Não é lira. Não é a lira. Mano, o Cake tirou uma foto no trabalho... Ah, não, foi na faculdade, na faculdade. Então ele estuda. Espera, tem uma papelada aqui em cima. Tá cheio de quadrados, ó. Parece ser um documento, entendeu? Tipo, carimbado. Porque quando tem esses espaços aqui, normalmente é um documento. Tipo, ah, CPF, RG, não sei o quê, tá ligado? Tu vai preenchendo. Pode ser também um boleto, né? Se isso daqui for um código de barra. Ah, é um código de barra, isso daí. Vini, eu tô sem chão nessa, Vini. Tô com problemas também. Eu tô achando que a pessoa nem tá aqui, Vini. Eu também acho que não. Eu tô vendo outras moças. A Natália, ela não nos entregou nada, né? Mas, tipo, o celular dela tem fotos quadradas. Eu vou de Natália. Bota, vai, 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 vai. A Natália, gente, certeza, certeza. Vocês vão ver agora aqui, ó. Respostas certas. Ó, com a Leveni. Ah. Com a Leveni. Ah. Como assim, ah, cara? O quê? Tu sabe a resposta. Tu sempre soube. Tu me mentiu. Hã? Gente. É o Matheus? Mano, eu juro. Eu juro que não é esse o setup do Matheus. Eu vou te provar agora. Matheus Amaral falou assim. Vini, eu não acredito. Mano, eu esqueci. Eu sou tão muito. Eu não acredito que eu te perguntei ainda. Gente, eu só descartei o Matheus. Eu juro. Eu vou assinar embaixo, tá? Não, não, não. O Vini me fudeu. Eu só descartei o Matheus porque ele me falou com todas as letras. Não é. Não, pera aí. Pera aí. Eu vou te mostrar o meu argumento aqui. Quem mandou cheitar? Como que eu tô cheatando? O Vini já sabia. Esse era um dos dois que ele sabia. Ele me perguntou no início da live se ele podia me falar. Eu falei, me avisa quando for. O cara me deixou ficar 20 minutos, gente. Eu ainda pedi pra ele. Não, me deixa 10 minutos. O cara me deixou 20. Eu quero falar com você. Ah, mano. Tá, eu só fui burro mesmo, tá? É isso, gente. Não precisamos nem ver. Eu só fui burro mesmo. Vini, tu tem noção? Eu só quero deixar bem claro. A gente ficou 35 minutos tentando adivinhar essa, tá? Não, eu vou te dizer o seguinte. Que quando eu editei esse vídeo do Matheus, não tinha essas porra desses pokémons na filmagem. Mas é óbvio que ele ia colocar pra dar a dica, cara. Ah, cara. Ô, Matheus, vai te fuder. Eu vou me matar, gente. Eu vou me matar. Não, é sério. Nossa, sério. Nossa, o Vini, ele sugou a minha alma pra fora do meu corpo, velho, nessa. Cara, foi pura estupidez, cara. Baseado, vamos pro setup 13. Eu não acredito que era literalmente quem eu pensei desde o início do palco da porra dos pokémons, cara. Tinha alguma coisa errada ali, cara. É por isso que ninguém tava batendo, cara. Porque a gente tinha descartado o único cara que não tinha por que ser na minha mente, cara. Ah, é aquele brother que tá fazendo o sinal do rock, pô. Hã? Sinal do rock? Não tem um cara fazendo sinal do rock ou eu tô muito louco? Gente, eu vim aqui hoje com um cara insano, maníaco, que tá me respondendo tudo errado de propósito. Nas fotos, pô. Olha as fotos. Vai me fazer olhar todas as fotos pra procurar um sinal do rock? Sim. Isso aqui é um sinal do rock? Não. Será que o cara não tá fazendo sinal do rock? Não, olha todas aí. Olha todas aí. Tu vai ver. Tu vai ver que tu vai achar o cara. É um cara. Pera. Esse roxão aqui, ó. Será que de noite não fica brilhando? Ah, mas não o suficiente pra ficar a foto toda roxa, né, eu acho. É, acho que ele tá com uma luzinha roxa no negócio. Tu acha? Não, não. Claro que não, pô. Toma algum remedinho aí. A VAMIS? Mesa de desenho, mesa de desenho. O que que são as inscrições do cara? Cara, esse vídeo é recomendado pra mim toda hora, tá? Assombrado.com, adulto suí, Edinaldo Pereira, 3S skaters. Abrindo lanche, live especial 2 anos, arraiado, descontrolado. É um cara, é um cara que desenha, eu acho, cara. É essa fotinho aí que eu tô intrigado. Parece um rapaz, só que pode ser uma foto meme, né? Pode ser só um... Não, mas esse daqui parece uma roupa masculina. Isso é com certeza de um cara. Pode ser uma moça que gosta de roupas masculinas. Mas esse daqui me parece um setup muito macho, né, cara? Só um macho pra usar um mousepad desses, cara. Olha esse mousepad, cara. Vou até pesquisar onde é que essa pessoa mora, né? O que é isso, cara? O cara tá indo além. O cara vai descobrir o endereço do cara e olhar pela janela, velho. Tá, rapaziada. Eu acho que a gente tirou todas as informações que a gente conseguiria através dessa imagem. O ASD não parece ser. Esse maninho aqui acho que também não é por causa da... Ah, não, não é. Eu acho que o roxo do PC ia parecer um pouquinho na cara dele. Nossa, eu tô muito puta ainda com o negócio do Matheus Amaral, tá vindo? Tá, desculpa. Eu sou burro. Será que o Ryuzaki... Pera, não tinha nenhum quarto parecido com esse, não? Eu tô... Acho que não, né? Cara, é porque nem todo mundo tirou foto num quarto, né? Temos esse mano aqui, ó. Mas eu não consigo imaginar esse tipo de janela com um forro de madeira. Eu acho que tu sabe o tipo de janela que essa casa aqui pareceria que teria. Sim. E tem uma cortina diferente ali, né? Tem um puta ponto aí, hein? Será que a foto não é bem aqui? Mas a cortina não é de cor diferente pra um locão? Será que o ângulo com a luz apagada... Não, é diferente. É diferente a cortina. É diferente a textura. Homem atrás é alguma foto que apareça alguma cortina. Pera! Não, calma aí. Calma aí. É diferente o fone. É verdade, é verdade. Nossa, mas a cortina dele escura ali, cara... Mas eu acho que o ângulo não fecharia. É, só se a foto dele for antiga. É interessante porque é uma mesa bem pequena com um PC que parece ser foda em cima. Pelo menos que tem muita luzinha. Pode estar dando uma ganada de não ser foda. Deixa esse brother aí na competição. O PC dele é da Pichal. Então o mousepad realmente indica que seja do Rio Grande do Sul. Deixa esse brother aí. Não sei se ele é gaúcho, mas deixa ele aí. Tu acha que esse cara aqui tem uma vibe? É que olha a porta da casa dele ali. Parece aquelas portas de garagem de casa do Sul. O quê? Não tem porta aqui não, Vini. Ah, nossa. Que porra é essa? Ô, Vini! Eu tô vendo. Ô, Vini, tu tá me ajudando ou me atrapalhando hoje, cara? O que que tá acontecendo, cara? Deu vontade de dar ban a esse cara. Ali, ó. O cara do Rock. Toma. Tu me pegou. E essa foto bate com a fotinho lá do coisa. Qual fotinho? Do YouTube lá, do ícone do YouTube. Tu acha que essa foto aqui parece com isso daqui? Não, essa foto, mas aí, ó. Idêntico. Não, é sério, gente. Eu tô com um cara que tá contra mim. Se for esse cara... Ele tá fazendo o Rock, tá? Ele fez o Rock. Puta merda. Não, 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 não. Não é possível, cara. Mousepad de farmácia? Não, é de alguma coisa de tecnologia. Circuito e tecnologia. Mas eu tô tentando entender que porra é essa daqui, cara. Isso é um spray de nariz. Spray de nariz. Ó, parece que tá com muco aqui, hein? Gostei, né? Se eu olhar aqui desse ângulo, pode ser que ele tava com algum problema de nariz, hein? Esse cara aqui é um merda que tá cheio de muco no nariz, na cara, na bunda. No cérebro. Todos os dias. Tá cheio de muco no cérebro desse cara aqui todos os dias. Mas não, não tem como ser ele. Não, 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 não. Mano, a gente tá realmente checando o nariz. Cara, será? Pô, são dois brothers que têm a mesma energia. Eu acho que isso aqui é um meme, cara. Eu tenho quase certeza que isso aqui é um meme de uma criança de óculos preto. AI prompt? Cara, é alguém meio computadores, hein? Pera, isso aí é do Opera já? O Opera tem isso. Ah, isso já vem hoje em dia padrão? Pera, a gente não olhou isso aqui, ó. Ele tá com o Paint aberto? É, o negócio do fotos do Windows. É, e ele usa aquele negócio de tirar print, parece? Isso daí é aquele negócio pra fazer o celular virar o Mickey do PC. Isso aqui? É, se eu não me engano. Tem o OBS. Pois é, mas como é que esse cara tá streamando com o Mickey do celular? Será que é a Lyra? Será que é o Land? Será? Não, não, não. O Jota não é a sulista, né? Esse João aqui, cara. Esse João aqui, cara. Esse João tem uma Strong Vibes, hein? Esse mano aqui. Esse é o mano dos esportes. A gente só tirou isso porque ele tem uma esteira ali atrás. É, então. Gigazinho, será? Por que tem tanta gente que desenha nessa p... Por que não tem, tipo, três só pra gente poder adivinhar quem são de uma vez? Caralho. Cara, vamos entre os dois de cima lá, vai? O Roque e o Roxo. Será que não é o Gabriel desgraçadão? Bah, não tem cara de paulista esse daí. E o Gabinho? Joga ele na roda aí. Eu acho que isso aqui pode ser uma dica, hein? Ele pediu pra trocar a foto e mandou uma foto com o nariz mais pra cima. Mas o quarto dele não era madeirado? Era, mas aqui não tá, né? Eu acho que ele trocou a foto pra uma foto do quarto atual onde ele fica com o computador. Mas o nariz dele não parecia tão mucoso. Não, é que a luz do quarto desse cara é muito potente. Eric? Não, Eric não seria. Pois é, mas sei lá quem são os gaúchos. Isso aqui é foda, será que esse cara poderia ser ele? Tem que pensar numa coisa, né? Olha as coisas que o cara curte. Eu acho que não tem como ser a Lira nem fudendo, porque eu acho que vai ser alguém meio interessado nesse tipo de coisa aqui, cara. A gente tem o torneio de youtubers do Colônia Contra-Ataca, Cortes do Pó de Pá, Oroxinho, acho que ali é o Miguel. Aqui a gente tem, ó, dia 27 do 6, meio dia e 54 a pessoa tirou. Coisas de games. Essa foto aqui, parece que seria tirada pelo mesmo cara que tirou essa daqui. As cores não estão tão distantes. Só que por que o cara teria uma cortina aqui e outra ali? Não faz sentido. E não bate, eu acho, por causa do espelho, o lugar que tá o espelho. Cara, eu acho que a gente não tá com a pessoa certa dessa vez. De novo, cara. Tá muito difícil hoje, eu não sei por que, gente. Eu acho que a gente gastou os neurônios e tudo. A gente gastou todos os nossos neurônios ontem. Tu quer ir com o Marcelo, cara? O que é de Marcelo? O Marcelo é qual dos dois? Esse aqui. O que é de Rock? Eu tô mais no João agora. Tu tá sentindo o João? Eu acho que a gente tem que ir em nome do Rock, cara. Vai. Rock wins, vai. É Rock, rapaziada. É Rock na veia, é o rapaz do Rock. Resposta certa. É o Eric. Ah, vai te tomar no... O Eric tirou uma foda na puta aqui, o pariu. Uma garagem, fudiu. Mandando tomar no... Mas a gente devia ter pensado que o Eric, ele é claramente um nerd. Então, óbvio que ele ia estar vendo colônia em contra-ataque, ao mesmo tempo o Orochinho e ao mesmo tempo o podpá do Space Today, tá ligado? Que isso é o tipo de coisa que ele veria. E o cara vê jogando foda-se, tá ligado? E ele mora na arena do Grêmio, falaram. Porra, se eu soubesse desse fato aí, eu votaria nele. Porra, eu tenho que saber onde é que vocês moram, então. Já era. Eu tenho que mandar todas as informações. A foto é ele? Não. 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 Cara, vamos puxar o próximo, vai. Cara, a gente não vai acertar um hoje. Quem será? Será que a gente vai acertar algum hoje? Eu só quero acertar um. Tô me sentindo mal já. Nossa, eu ia ter acertado, Matheus. Que raiva, cara. Que raiva que eu tô do Vini, cara. Eu ia ter acertado o Matheus, cara. E o Vini, ó... Endoidou. Temos aqui... Sim, né? Sim. Ninguém mais tem uma luz roxa. Ninguém vai ter uma porra de uma lâmpada roxa. Especial de férias, mais de 500 games para criançada. Todos rodam direto do CD sem violência. Aí, é ruim, hein? Pinóquio, com K. As aventuras do menino de madeira. Outro insano que usa o mouse no andar de cima. Mas também não ocupa, né? Não tem espaço aqui pra usar nessa mesa que ele tá usando. Que parece ser montada com duas mesas diferentes. Aqui tem um carregador de celular no escuro aqui. O fone parece da hora. Será que isso é o Luan? Cara, isso tem um jeitinho de Luan agora que eu tô pensando, hein? O que tá aqui na tela dele aqui não é a imagem que tá na tela do PC. Se bem que o Luan tem uma interface de áudio. Onde é que ela estaria aqui? Acho que tá atrás da foto do outro humano aqui, né? Que eu coloquei. Não é o Luan, cara. Não é o Luan. A interface de áudio dele estaria aqui já. Cara, esse reflexo aqui, ó, é que tá me deixando intrigado. Que é um reflexo que tem umas outras cores, tá ligado? Gente, acho que o Vini foi... Caralho, ia dizer que tu foi se afogar no banheiro. Vini, pareço louco? Toma, toma. Eu acho que temos já. Arrisco? Pode, pode arriscar. Então é ele. Se não for, a culpa é do Vini. Era o Luan. O quê? Cara, eu tô... Cara, como é... Eu sabia, cara. Nossa, eu nunca mais vou duvidar de mim, velho. Eu fiquei duas horas aqui falando com o chat. Será que pode ser o Luan? E fiquei dando zoom aqui, ó. Porque parecia o Manuel Gomes. E agora eu ia pegar, selecionar o Manuel Gomes. Inverter a porra da imagem. Pra ver se cabia no óculos dele. E eu vou fazer isso agora nesse exato momento. Eu só não fiz o que tu falou, bora. E eu falei, bora. O Vini me deu aquela força de vontade que eu precisava. Pra se jogar do penhasco. Pra me jogar do penhasco. Ele não tem interface de áudio? Como ele não tem interface de áudio? Jurava que ele tinha uma interface de áudio. Cara, cara, se liga aqui. Tá vendo, né? Tá. Eu acho que tem sentido, hein? O que que sumi disso? Que era ele, cara. Esse tempo todo. Nossa, mas eu não diria que eu... Ah, a parede, bro. Olha a parede toda fodida. E olha atrás de novo. Olha a parede... A parede em cima e tal. É verdade, cara. O que que o Luan falou? Minha mesa é toda podre. Todas as casas. A mesa que me deram quase meses... Quatro meses atrás. Cara, sabe por que que eu senti que era o Luan? Primeiro, Manuel Gomes. Segundo, esse tipo de... 500 games. Lua. E aí, isso daqui, cara. O fone dele é muito aceitável. E um microfone aceitável também. Do nada, tá ligado? Pra quê? Pra mixar música e gravar áudio. Só que eu jurava que o Luan tinha interface. E que porra de luz roxa é essa, seu filho de uma puta? Ô, Luan, meio cringe essa luz roxa, hein? Nem aparece na tua foto a porra da luz roxa. Nem pra dar uma dica pros guris, tá ligado? Tu te esforçou pra dar porra de dica nenhuma, ô merda. Na moral, Luan. Ô, Vini, a gente não vai acertar ninguém hoje, tá? Não, a gente vai acertar pelo menos um. Ah, esse daí tá tranquilo, hein? É o Matheus Belmont. Aham. É o Matheus Belmont. O cara literalmente tem toda a estética do Drácula. Cadê o Matheus? Gente, por favor, né? Não, não. Tem que ser. O Discord inteiro vazando. Ah, tá vazando o Discord da pessoa ali, meu. Não dá pra ver o user dela embaixo. Calma aí, calma aí. Investigação profissional. Pra mudar as cores, é. Pera, eu acho que tá blureado. Tá censurado aqui, ó. Safado censurou, safado censurou. Ah, vai na tua primeira intuição, vai. Eu acho que é, né? Só quero ver se tem uma coisa aqui de Castlevania. Será que é uma... Não, não é meio gótica. Eu tô louco. Tem, aí que tá o negócio, cara. Mas aquele Raised by Bates lá em cima. Pois é, não. Aquilo é muito suspeito, velho. Vê os livros, vê os livros. É Harry Potter. É uma mistureba aqui. Será que o Matheus Belmont... Não ia ter um negócio dizendo Castlevania direto? Esse filme aqui... Ah, não. Isso aqui não é do filme, pô. Eu achei que era... Aqui, ó. Não, espera. Isso aqui é Don't Starve. Não tinha negócio de filme aqui? Calma. Olha ali em cima. Do lado do Don't Starve, pra esquerda. Voltaire. Ah, não. Achei que era o Drácula. É uma capa de CD. Eu achava que tinha alguma coisa de filme aqui. Eu olhei de longe e eu achava que isso aqui era a Noiva Cadáver. Cara, o Matheus Belmont encaixaria pra caralho. Pera, tem uma flor preta ali. Tem. Ela é muito escura. Não, é preto. Cara, é tudo customizado de preto, tá ligado? Tu acha que um brother ia ter esse cuidado todo aí? Cara, um cara que gosta bastante, assim, de um setup gótico, talvez, cara. Isso aqui tem mais cara de homem do que de mulher pra mim, cara. Não sei por quê. Eu acho que se fosse de moça, estaria aqui alguma referência. Só que esse jogo aqui, ó, é muito Girls. Uma coisa de flor ali que me chamou atenção. Não, mas as flores ali, pô, eu teria. Achei zica. Claro, eu teria que ter todo o resto pra combinar, né? Mas é uma vibe. É uma vibe meio My Chemical Romance, tá ligado? Sabe quem que me lembra essa vibe? Hum. Tua mãe, aquela... Valdia linda. Essa moça aqui, ó. Era essa moça que eu tava pensando. Pode ser também. Pior que pode ser pra caralho, velho. Eu não sei muito sobre o Matheus Belmont, cara. Tudo que eu sei é que ele parece um Belmont. Eu não sei até que ponto isso é, tipo, persona dele, tá ligado? Só que quando eu olhei essa imagem, me veio o Matheus Belmont na mente, na mesma hora. Ó, a Sammy. Ela tem um cabelo meio My Chemical Romance fan. E ela pode muito bem ser gótica, tá ligado? Preto com vermelho. Não sei, pode ser só uma... Vamos catar alguém que tenha a parede amarela no quarto? Vai, vai. Não é esse... Não, não teria como. Se for ele, eu vou ficar impressionado, tá vendo? Eu vou me dar um tiro na cara. Achamos. Achamos. Aqui, ó, parede da cor do que ela mais gosta. Ah, ali, ó, as caveiras mostram beber mijo até morrer. Exatamente. Pera, olha que intrigante. Ó, oferecendo pra ela, ela cogitando aqui, ó, ele. Ah, que nojeira. Cara. Camisa preta. Tá bom que é minha, mas colarzinho preto. Cabelo escuro. A cor é muito parecida. Amarelo no fundo. E pensa que a câmera de selfie normalmente é mais esbranquiçada. E ele tem ali um... Que parece um quadro na outra parede, né? Então, ele é um cara dos quadros. Vamos ver se tem mais alguém com fundos amarelos aqui. Gabi... Não, Gabi. Não ia ser gótico nesse nível do nada, assim. Acho que a gente saberia. Ele não ia estar com uma camisa azul aqui. Ele ia estar com uma camisa preta. Eu acho que a gente já está com a pessoa certa na imagem. Pera, será? A parede, não. Não, não, não. Pensei pelo cabelão, assim. Podia ter uma vibe meio gótica. Lira? Mas, será? Ela é rock for life. Mas ela desenha, né? É, mas a casa também, né? Ah, mas isso aqui é só uma parede, né? Pode ser que ela tenha um quartinho muito mais organizado do que a cozinha. Não, esse cara aqui não é. Se for, eu vou ficar puto. Porque apaga a luz dele, ele liga uma luz roxa. Olha, a parede dela é amarelada, Vini. Ixi, ela é meio gótica, hein? Ela tem o batom vermelhão gótico. Camisa preta. Essa luazinha ali é gótica style. Ela está de Joker? Ela está de Joker no pescoço. Pera. Sleepnot. Tá. Meio amarelada a foto. Essa foto dela não ajuda as gurias, né? Natália. Não, acho que será. Se bem que a Natália, ela tem uma vibe meio... Não, acho que ela só tem esse olhinho. É só o olhinho de Vitor dela que passa essa vibe meio bad. Não, Petros não é. Ele tem uma parede meio amarelada, parece. Mas não é, ó. É gótico, ó. Será que não esse sangue aqui, ó? Poderia pra caralho, tá? É essa daí. Tem a vibe, hein? Qual é o Nick? Qual é o Nick? Ronaldinho Soccer. Sacanagem, hein? Nem pra ser um Dark Witch Megazord. Eu vou deixar tu sozinho nessa. Tá, ó. Cara, tá aqui a pessoa. Se não tiver, me mata, sério. Eliminações, vai. Eu não consigo. Eu não consigo eliminar ninguém. Elimina de vermelho. Vocês acham que essa daqui não tem a capacidade de ter esse quarto? Se bem que tem umas coisas fofinhas aqui, ó. Justo, justo. Pera, tu acha que essa mina estaria de fone branco com o setup todo preto? True. Levantei um ponto. Só que, olha, a força da luz dela pode ter a ver com a força dessa luz de teta, que é uma luz branca, parece. Todo mundo aqui tem luz branca. Cara, o Matheus Belmont, eu tô começando, eu tenho minhas dúvidas agora. Sabe por quê? Será que ele ia ser fã de Harry Potter? Cara, eu acho que o Matheus Belmont não é fã de Harry Potter, a ponto de colocar os livros em cima da mesa. Tá, eu vou contigo. E, pô, o nome dele é Matheus Belmont, ele ia ter um negocinho de Castlevania, ele imprimiu Don't Starve pra colocar? É, então. Jamais. O que é isso aqui? Parece uma taça, né? É uma taça. Parece uma taça meio Game of Thrones style. Ele pluriu o nome dele aqui, ó. Mas pensa num bem difícil de montar, deu mó trabalho. Pensa num trem difícil de montar, deu mó trabalho. Trem, quem é que fala trem? Mineiro? Exatamente. É muito fã de Hogwarts, cara. Isso daqui é coisa de Hogwarts. Isso daqui é Grifinória e isso daqui deve ser o outro lá, Corvinal, sei lá. Ó, o nome parece ser longo, ó. Eu acho que é uma moça, ouvinte. Pior é que esse pile é o que tem a parede mais próxima, cara. Só que, pô, ele não tem nada. Ele tem coisinha de videogame aqui nesse canto e o resto do quarto dele é um monte de coisa dark, gótica. É, então, meio desproporcional, né? Do nada aquele Nintendo ali. Pois é, cara. Não, não é esse cara. Não é esse cara. Eu tô achando que é uma menina. Eu tô achando que é uma menina, então eu vou tirar o mano perfil. Pera. Isso é o castelo do Castlevania? Poderia muito bem ser. É a silhueta de Hogwarts, tá? É alguém muito fã de Harry Potter. Olha os acessórios das pessoas. Ó, tem umas coisas muito góticas aqui, tá? É um pentagrama aqui. Olha a menina que ficou pra esquerda ali. Olha o colar dela aqui que tem. Não é nada de Harry Potter-like, né? Não, é aquela coisa da árvore lá. Eu esqueci. Cara, mas ela parece fascinada pela cor preta, né? Tem o pedaço de preto aqui. Preto, preto, preto. Preto na roupa. Só que aqui, ó, preto, preto. Eu tô entre essas duas. A árvore ginecolar. Lógico, cara. Eu li isso quando tava bebendo águas morrem. Essa menina aqui, ó, tu não acha que o resto do quarto dela seria ainda mais coisa preta? Porque se isso daqui é a parede do PC dela, por que ela deixaria essas borboletas sem pintar de preto, tá ligado? Pra ficar tudo na mesma vibe no quarto todo, tá ligado? Inclusive ia ficar maneiro, assim, umas borboletas aqui. Então ela teria peito alguma coisa esse par. Pô, mas agora eu tô com peso na consciência do cara da parede amarela. Ó, ela tem um piercing aqui que quase não dá pra ver por causa dos efeitos visuais da foto. Surgiu alguma coisa ali no canto. Janela. É um quadro, eu acho, ó. Um quadro azul. Será que isso é amarelo, cara? O filtro não tá ajudando, velho. Ó, começa a ficar com umas linhas amareladas. Raised by bats, isso aqui eu não sei. Essa merda aqui eu não sei também o que pode ser. Um quadro ali. Um de ar que transbordou. Pera, por que teria raised by bats aqui e não seria? Isso aqui parece estar em couro até, exacto. Merda, é essa aqui, cara? Não, pera, mas isso daqui parece ser feito em casa. E a pessoa tava falando aqui, foi difícil fazer esse trem. O Sunny me pegou não sei o que também. Cara, a gente pode pesquisar no Discord. Nossa, dá muito pra fazer isso. Será que você ia considerar esse roubo? Eu acho que é chitar, né? É chitar, é chitar. Pô, a pessoa deixou aqui na tela. Não, é chitar. É trapaça, é roubo. Que merda! Pô, vocês deixam as coisas na tela e a gente não pode usar. Cara, não é ninguém daqui. Não é ninguém daqui, eu acho, cara. A gente vai descobrir que não é. A gente vai descobrir que é o porra do Matheus Belmont, cara. Tu gosta de Harry Potter, Matheus Belmont? Não me parece um cara que gosta de Harry Potter, Matheus Belmont. Mas me parece um cara que pintaria tudo do quarto de preto, cara. Não, mas ele teria alguma coisa de Castlevania, cara. Isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa que a pessoa imprimiu ou desenhou à mão. Tudo isso daqui é impresso. Por que o cara não ia imprimir um negócio de Castlevania? Não faz sentido. Matheus Belmont não é, cara. Cara, é essa ou essa, eu acho. É, é uma dessas duas. Eu acho que não é a... Será que é a... Não, não é, 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 não é. Não tem vibe. Cara, eu vou jogar um negócio aí no ar. Aqui tem uma lua. O nome dela aqui tá como Lunessi. E tem aquela personagem chamada Luna no Harry Potter. Essa é a minha primeira coisa que eu vou dizer. Segundo, não dá pra entender nada que tem aqui, mas isso aqui é um pentagrama. Tem alguma imagética de pentagrama no Harry Potter? Não, mas tem umas caveiras nesse quarto, né? E essa daqui, ela teria alguma coisa de Harry Potter, eu acho. Eu não sei que isso daqui seja alguma coisa de Harry Potter. Eu vou deixar que eu decidir essa, porque eu decidi... Vamos nessa? Vamos nessa? Eu não acho que seja ela. Eu não acho que seja ela. Eu não acho que ela também, não, mano. Cara, nada faz sentido, cara. Cara, se for Matheus Belmont, eu vou ficar tão puto com esse merda. Eu vou ficar tão puto com esse cara que eu vou ter que banir ele, cara. Eu vou ter que banir esse merda, cara. Eu vou ficar em depressão se for o cara da parede amarela. Aí sim que eu vou ter depressão. Porra, esse merda... Da parede amarela, não é possível que o cara vai me fazer uma porra de um quadro de Don't Starve e tá com a minha camisa na foto. Tu não acha isso, suspeito? Tem gente que te assiste com o Jogalão, né? Quem daqui, dessas três pessoas, te parece que ia mandar um Don't Starve? Isso, é isso que eu quero que tu pense agora. Ah, tá. A do meio. É ela. É ela, então. Vamos ir de Ronaldinho Soccer. É Ronaldinho Soccer. Tô indo agora, vamos acabar com essa merda. Não aguento mais. Não pode ser. Não pode ser. Não era ele. Você ia ficar puto, né? Cara, era o Cake, cara. Era o filho da puto que tirou foto na faculdade, cara. Vai tomar no... Tu desenha, cadê a puto da tua mesa de desenho, seu merda? Vai tomar no... Nossa, merecia, porra. No mínimo, um tiro. Ele ama Harry Potter. Como é que eu vou saber? Tô na casa do cara, porra. Caralho, que filha de uma puta. A gente não vai acertar nenhum, Vini. A gente não pensou no cabelão dele, né? Também. Foda-se. Bom, o cara que tem um cabelão desse... Matheus Belmont tinha. E o Matheus Belmont tem tudo pra ser gótico. Só que não tinha Castelvani. Então, pelo menos, a gente não tava louco, tá ligado? E, Vini, a gente tá acertando numa coisa. A gente fica em dúvida com todo mundo, porque a gente não sente ninguém de verdade. E a última, eu fiquei em dúvida entre o Luan, porque eu sabia que tinha uma noção de comédia ridícula e merda naquela foto. Era óbvio que era esse boss também, rei. Essa porra. Vamos mais no feeling, então. Vamos mais no feeling, menos na evidência. É isso. Setup 16. Tá. Ah, tu tá de sacanagem que tem outra mesa de desenho. Merda é essa aqui, pô? É uma C920 dentro de alguma outra coisa. Jogalol. Jogalol, né, pra quem não sabe. Aquele controle bem merdão que a gente falou aqui antes. Tem gosto por fezes. Tá, olha o nome da lixeira. Tá, LOL. Tem FL Studio e LOL. Não é, Camille, né? Esse é o Valorant, eu acho, cara. Tá, Valorant, LOL, CFL Studio e tem uma lixeira com o nome de AI. Pô, sabe o que é L de lixeira? Porque não dá pra deixar com menos coisa. Falaram que é uma exclamação. Parece um pouco. Foi tirada no dia que foi pedido. Usa o Parsec aqui, pelo visto. Parece ser o Parsec isso aqui. Eu acho que é a Camille. O fone branco que tu falou. E é aqueles de Bluetooth, né? Tem um teclado da C3 Tech. Cara, pelo Valorant, FL Studio e LOL. Tu acha que é a Camille. Joga aí, joga aí. Eu assumo o erro completamente dessa. Tu acha que é a Camille. Eu assumo o erro, eu assumo o erro. Tu assume o erro, né? Eu assumo o erro. Eu carrego nas costas esse erro. Tem certeza? A Camille streama? Sim. Isso é um puta ponto, tá? Pera, pera, pera. Aquele iconezinho ali que tem um tipo... Parece um chicotezinho. O que é isso aí? Então, eu não faço ideia. Parece alguma coisa de desenho, né? Clip Studio. É de desenho? Clip Studio Paint. Eu vou assumir o erro, vai. Manda. Não, mas calma aí. Eu não tô pronto pra assumir esse teu B. Cadê o fone dessa desgraçada, dessa pessoa, sabe? Mas tem um negócio do fone ali do... Exatamente. Mas será que é isso o fone? Ou será que ela tá com um fone na cabeça? Isso aqui é só o fone que leva pra cá? Porque eu também tenho um desses aqui do meu lado e eu não uso. Tá, pera aí. Deixa eu ver a... Tem imagens do setup dela. Eu tô procurando como é que é a interface do Clip Studio. É isso aí. Camille? Acho que sim. Será que a gente vai só jogar fora, assim, rapidamente? E a Kachan? Ah, não. Se bem que tem um fone aquele, né? É que eu tô pensando no FL Valorant LoL. Mas e o fone? Não falou que ela tinha um fone branco? Sim. Mas o fone não tá aparecendo aí, né? Pois é. Agora tu me pegou. Eu acho que tá na cabeça o fone nessa foto. A pessoa só pegou e tirou uma foto direto, assim. Eu acho que não é a Camille, cara. Ó, o monitor é meio old. Porque isso não é wide. O controle é old. A webcam é boa. Será que não poderia ser, então, a webcam usada pra fazer stream? Será que ela não usa o OBS pra streamar? Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos fazer aquela passagem rápida. Não. Não, porque daí a cadeira não teria como tá até aqui, eu acho. É. Diego não é jogador de LoL? Eu acho não, hein? O cara tem uma camisa do Fortaleza, tá ligado? Cara, é alguém que aparentemente desenha constantemente o suficiente pra mesa de desenho tá bem na frente. Eu te odeio, Cake. Eu sou filho da punk. Que tu desenha toda hora na porra do servidor. Tá sempre desenhando a porra da Alessandra com mijo na cabeça, cara. Que não tem a porra da mesa em cima da porra da tua mesa. Vai tomar no c... Tem um cabelo bonito, mas isso não vai te... Não, porra. Vou te puxar pelo cabelo. Caraca, eu não sei mais nada de ninguém, vim. Eu não sei mais nada de ninguém. Ninguém parece ser dono de nada agora. Todo mundo é... Calma, calma. A gente tem que ter uma vitória pra poder recuperar nossa moral. O Petrus? Pode ser o Petrus, tá? Porque eu acho que ele joga League of Legends e eu sei que ele produz no FL, cara. Pô, mas ele ia... Ah, ele tá usando um fone sem fio, né? Ele tá usando um AirPod. Pera. Vini, não tem como ser. A foto ele tirou do espelho, cara. Ah, truzeira. Tu acha que esse cara aqui seria? Acho que não. Não. Natália. Natália, tu faria isso com a gente? Tu não faria isso com a gente, Natália. Na estratégia que tu faria isso com a gente, tu faria, né? Na estratégia. A mesa desse cara é branca. Diferente da mesa. O cara é um merda. O cara aí é uma romba. Ah, não, né? Não. Gente, esse personagem aqui é conhecido por meninas usarem ele. Claro que sim, antes. É um personagem conhecido pelas mulheres, meninas e gays. Tá. Então vamos lá. Vamos descartar todos os homens. Vamos só ir com o sentimento mesmo de que isso daqui é um personagem feminino, tá? Pode ser essa menina. Pode ser essa moça aqui de novo. Pode ser Louie. Será? Ele joga LOL? Deve jogar. Joga o minhão da minha live. Deve jogar. A Camille joga LOL? Sim, ela joga LOL e Valor. O que eu tô falando? Cara, será, velho? Será que a gente arrisca? Assim, aconteceu um negócio. Um chat, né? Quando era o setup de outras pessoas, ela tava falando muito no chat. E do nada ela parou de falar. E aí? Só um... É ela. É ela. Vamos com ela. Tô jogando Valorant, porra. Daí ela responde. Respostas certas. Número 16. Acertamos uma! Yes! Yes! É os gurizão ou não é? Caralho! Que setupzinho, mais ou menos, hein? Pelo amor de Deus. O meu é ruim, mas olha isso daí. Sem gosto. Mentira. Deixa um gosto de merda na boca, olhar essa foto. Tinha que ser pirada da cabeça. Aí, agora ela tá falando um monte no chat. Oi, acabou a partida? Foda que eu sou mulher e meio gay mesmo. Tava fácil essa. Eu tirei o meu headset da mesa. Sabe por que ela tirou? Porque tu falou do headset do fone branco. Como é que a gente não pensou nisso? Como é que a gente não pensou? Cadê o headset dessa pessoa? Sumiu? Por quê? Porque o Vini falou. Ela não trocou a foto? Ih, verdade. Mas o Paulo sabia que o Vini sabia como é que era o fone. Nossa, gente. Vamos lá pra número 17. Amei. Tá. Amei, total. Aqui temos um degenerado. Vamos começar aqui. Esse controle, eu acho que é o de one branco. Ó, colocando na mesma perspectiva, me parece o one branco. É, por causa dessa entrada. Não, essa entradinha também tem no... Tá vendo? Violãozinho. Verdade, violãozinho. Só a pontinha dando aquela dica. Tem uma lanterna? Vini, tem outra pessoa que tirou uma foto nesse nível de escuridão. Outro controle. Tá, outro controle. Jota? O Jota andou jogando com o pai dele, ele falou sobre isso. Jota toca violão? Talvez. Falaram que o cara do beliche... Calma aí, cadê o cara do beliche? Ah, isso é um beliche. Eu achava que isso era uma porta. Isso aqui é uma porta, Vini. É, tu não tá ligado na porta que eu tô vendo aí. Não tô mesmo, porque isso é um beliche. Cara, não sei não, hein. Acho que não é esse brother aí, não. Eu acho que a foto do Jota, a iluminação é uma merda. É bem bunda. Mas ele adora Mine. Isso é Mine? Claro, eu acho que isso aqui é o Lego do Minecraft. Pera, a gente tem que ver aqui algumas coisas que tem aqui, ó. Birthday Skin Pack, Xbox, Rockstar, Battle.net. Aqui tá as coisas de jogar. Isso daqui eu acho que é o Forge do Minecraft. Não sei dizer, cara. Parece alguma coisa. Pera, o Jota não desenha? Desenha. Não é um negocinho de desenho ali, não? Parece ter. Isso daqui é o emulador do Nintendo Switch. O que é isso aqui, cara? Parece rock. Deep Rock Galactic. É verdade. Eu tava pensando nessa porra. Eu entendo que ele usa VS Code. O que é VS Code? É pra programar. É o Visual Code. Quero que o Jota programas? Traga mais opções aí. Bebe Mijo. Esse mano aqui... Não, mas a foto dele estaria muito clara, né? A foto do Jota parece que fica meio azulado. Não sei se é por causa da câmera e sim por causa da luz. Não sei, cara. Pode ter filtro na foto também, né? Pode. O Bebe Mijo também é uma possibilidade. Xande. Não, o Xande não é. Xande, se bem que o Xande tem cara que toca um violãozinho, hein? Tem uma cara de violão mesmo. Pera, 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 pera. Esse é aquelas parede porosa, ó. Ah, true. Tá, então vai ser alguém que vai ter uma parede muito porosa. Diego, tua parede é porosa, Diego? Parece lisa. Pera, TDS. Não, TDS vai ser um setup com um quarto azul, cara. Não me parece um setup de moça e eu não sei porquê. Não, não, é um cara. Eu acho que de novo por causa da parede branca atrás. Mano, esse comediante fudido aqui, ó. Esse comédia fudido, esse filho de uma p... Será que ele tem essa vibe, Mine? Cara, ele é um comédia. Será que ele é um cria do Mine? Eu acho que ele é um com... Yusaki, Sam. Yusaki, tu tocaria um instrumento? Tô sentindo a vibe, eu toco violão em nenhuma dessas pessoas aqui, cara. Pode ser a pessoa que tá aprendendo violão, né? Não, mas tem o Audacity e a pessoa já tá gravando coisas. Isso é mais difícil que parece, gente. Será que a parede desse cara é porosa? Tá esquecendo que a mesa é branca. Esse cara aqui, ele tem a mesa branca. Ele tem uma vibe violão. Ele tem uma vibe violão mesmo. Nossa, ele é insano. Ele usa um teclado e um notebook, olha só. Essa é coisa de louco. Ah, olha o fone, né? Não, mas não é o mesmo fone, eu acho. Não, aqui, ó. Vermelho dentro, ó. E aqui é só a haste, ó. Não é o mano malware. Esse mano aqui... Esse mano aqui... A parede não dá pra se dizer se ela é porosa ou não. Mas ele tem a vibe, hein? Ele vai encaixar com... Como ele encaixa com todas. Não, não. Longe. Essa vez ele não encaixou. Mas pode ser só por causa da resolução da foto. É, ele é meio Mines, hein? Tem a vibe, tem a vibe. Pô, mas a iluminação que vê a foto que é o negócio, né? Pois é, cara. E tá com ela mais clara, né? Do que ela deveria ser. Eu tô atrás daquela pessoa que vai ter aquela parede porosa. Mas tu falou uma coisa aquela hora, né? Parece alguém que desenha. Desenha? Porque tem um aplicativo de desenho ali. Mas pode ser só pra editar a imagem, sei lá. É, pode ser também. Gigazinho tem cara de violão, hein? A parede dele é cinza, eu acho, cara. Ai, gente. Essa foi uma das coisas mais difíceis que a gente já inventou de fazer na vida. Tentando adivinhar. A foto desse cara também tava bem cagalhada quando a gente pegou. O tipo de sujeira da imagem dele é colorido. O tipo da sujeira desse daqui é preto e branco. Mas isso não necessariamente pode significar qualquer outra coisa. É, mas a gente clareou a imagem também, né? O Jota, eu não sei se ele tem a vibe do Mine, mas ele tem dois controles que corroboraria com a história dele ter jogado o jogo lá com o pai dele. Ele jogou o jogo na Xbox, pelo que eu me lembro dele falar. Ai, a Xbox tá aqui e aqui a gente tem Minecraft, cara. Quer chutar o Jota? Vamos de Jota, vai. Vamos de Jota. Vamos de Jota. É que se for o cara do rock, eu vou entrar em depressão. Tomara que seja. Só precisava dar um pretexto pra vir matar você hoje. Vini, tu não vai acreditar quem que era. Era o Comédia? Não. Era uma mina. Não, também. Era esse mano. Nossa. Pô, mas é que esse papel de parede aí... Não, esse cara. Esse cara não é esse setup. Cara, eu não sei como. Vou até olhar de novo. Cara, desculpa, mas teu setup tem zero a ver contigo. Teu setup não passa tu, cara. Tem nada aqui. Literalmente, a gente ia ter que ser gênios pra tirar isso daqui. Nada disso daqui. Isso daqui me passa uma vibe de um cara que tá nesse quarto aqui. Também isso aqui deve ser o quarto da avó, né? O quarto da mãe, sei lá. Não, a imagem de Mine, eu achei já que era uma trollagem, obviamente, né? Porque é Mine, né? Mas aí eu pensei, pô, o Jota tem umas coisas de Mine, de repente ele já pensou na trollagem ali por causa disso, tá ligado? Ela tirou a selfie, viu que tinha Mine no fundo, só que a qualidade da foto não era, né, cara? Vini, a gente acertou só uma hoje até então, cara. A gente tinha um conhecimento prévio. Não, mas mesmo com um conhecimento prévio, a gente depois chegou na conclusão que tivesse uma mulher por causa da personagem do League of Legends, e aí só sobrou a Camille. Então, tecnicamente, mesmo que a gente não tivesse o conhecimento prévio, a gente teria chegado no outro lugar. Galera, setup de número 18. Tomara que tenha mais dicas. E tem, hein? Porra, e tem pra caralho. TDS, GG. Tá. Por quê? Por quê? Cara, temos um pôster do Luffy aqui, tá? Eu não sei muito sobre o TDS, então... TDS tá sempre com a foto do Luffy, cara. Ele literalmente é o Luffy. O que é isso aqui? Yoda? Chaveiro do Yoda, parece. Ah, mas esse é um PC, já que um speedrunner poderia usar, né? Exatamente. A skin do Mine é do Luffy? Ah, não, gente. Vamos? Vamos de óbvio? Vai, vai. Joga aí, tu conhece mais, tem maior conhecimento do TDS. Pera, será que tem alguma coisa aqui que nos indica que não é ele antes da gente fazer essa loucura? Porque a foto do TDS, a gente tem que lembrar como é que ela é, né? Só que ela pode ser de qualquer... Tá ligado. Nossa, mas ele encaixa nesse setup aí, né? Ele mandou um droga, me descobriram no chat agora que parece muito fake, cara. Ah, ih. Ou será que ele faz isso pra parecer fake? Tamanho da imagem? É verdade! Ah, tá na frontal, né? Trouxo... Aliás, é, o TDS. Ele cortou... Será que ele cortou um pedaço? Cup Nudals recém-jantado. É, a luz desse quarto não parece a mesma luz que tá ali, cara. Parece aqui, cara. Parece uma coisa de bebê. Será que isso é realmente um quarto? Será que isso não é o quarto dele? Talvez ele tenha teado num quarto que tem espelho, né? Cara, isso aqui é um celular de novo? Por que todo mundo tem dois celulares na mesa? O cara tem uma JBL imensa na frente dele. Cara, o fato de ser um boneco do One Piece, Diego de Spike, será que ele é fã? De One Piece? De One Piece. Aí, eu já não sei dizer. Tem a coisa do Sonic, né, também? É, isso daqui não me passa nem um pouco um setup menina. Não, não vai ser o cara, certeza. Será que é o... Comédia aqui? Não, não vai ser. A toca do Sonic, mas quem que a gente sabe que é um insano nesse ponto, cara? A hora que for o Rizak vai ser interessante. Será? Esse mano é bem comédia. Comédia é o suficiente? Petros não é. O Petros não ia estar com tudo isso de Luffy, eu acho. Cara, tem que ser alguém que é louco, tá ligado? Porque é fã de Sonic. Então, é algum degenerado. Cara, eu acho que a gente tá certo numa coisa. Esse daqui é um rapaz. Tu é fã de Sonic, cara? Tu é fã de Sonic? Ficaria falando de Sonic sem pausa, enchendo o saco de todo mundo falando da porra do Sonic? Não, acho que não, cara. Tu não teria o saco de ficar falando de Sonic e One Piece pros outros a esse ponto, cara. É o TDS, não complica, cara. Vamos de TDS, vai. Vamos tacar o foda-se, então? É esse que vocês querem? Vocês querem que a gente taca o foda-se aqui? Vamos tacar o foda-se, então. Eu acho que é o TDS, cara. É o único cara que a gente sabe que é fã nesse nível do Luffy. Estão dizendo aqui que até a skin dele pode ser do Luffy, tá ligado? Ah, vai. Tu tava certo sobre o Luan, né? É, eu senti uma coisa Luan lá, cara. Senti algo do TDS aí, é isso que eu quero saber. É que o Sonic é muito estranho, cara. O Sonic parece memes, na real. Vamos de TDS, foda-se tudo. Vamos de TDS. Se não for, a gente lida com isso. O Vini me ajuda. Vini, preciso de ajuda. Acho que tu falou que a hora que fosse esse cara ia te pegar desprevenido. Sabia que o dele ia ser uma bosta? E era uma bosta de fato, cara. Pera, pera. Fotos cropadas existem, hein? Por que tinha o celular na mesa do cara? Que porra, nossa. Que raiva, cara. Que raiva. A gente tinha uns bosta, Vini. A gente tinha uns bosta. É, não, eu acho que quando rolar a Season 2, a gente tem que pedir para tirarem no mesmo dia a foto, né, cara? Pô, para a gente ter uma chance. É, melhor remédio. No mesmo cômodo, tá ligado? Pode até, sei lá, ir para um canto do cômodo, sei lá. Mas porra, não, tá maluco. A gente tá aqui, pô, a gente tá trabalhando com nada, com alguns. O que que tinha aqui desse cara nessa foto? Por que que esse... Tinha que ser tão fã de One Piece, cara? Tudo bem, o próximo a gente vai acertar. Eu tô confiando. É o Jota. É o Jota. É o Jota. Não, olha a cor dessa porra. É o Jota, é o Jota. Respostas, calma aí. É o Jota. Yes! Yes! Uhul! Só para quem quer o contexto. Olha a cor da foto. Esse filtro de bosta do cara, olha. Ai, cara. E outra, ó. O Jota, ele já falou várias vezes dos videogames lá comigo. E ele, acho que ele me mandou uma foto. Ou falou desse controle feio da porra que ele tem aqui do Sega. Ele mostrou isso daqui também, eu acho. E aqui, ó. Só pela estileira dele, dá para sentir que ele é meio... Mangá boy, né, cara? Meio Jota, meio Jota, né? E aqui, ó. Mesa de desenho grandona. Parece ser, mano, o estado do mouse do cara. Tá com um buraco aqui, coberto com uma fita. Recentemente passou por uma cirurgia esse mouse. Pelo amor de Deus, hein? E o mouse vai de um lado para o outro só, tá ligado? Me diverti, tá? Ung-fu? Ung-fu. Tá, tô feliz, cara. Tô feliz, cara. Tá tudo contra a gente nisso aqui, cara. Tá tudo contra a gente. Tipo, zero de evidências. Mas a gente tá se tornando especialistas nas fotos que a gente já olhou, cara. Eram 62. A gente lembra das pessoas, do nome, de tudo, tá ligado? A gente tá chegando em algum lugar agora. Ah, menina. Sabe o que é engraçado? Inicialmente eu teria dito que isso daqui era... Isso aqui é a Kachanga. Por quê? Não, nada a ver, né? Por quê? Eu quero saber por quê. A não ser o rosinha. Isso daqui... Mas tem carro ali. Não, é o meu clipe de Mazda Medusa. Ah. Só que aqui, ó, tem uns produtos muito... Tá ligado? Homem não ia deixar os produtos aqui. Nunca ia usar também, eu acho, cara. Aqui tem, ó. Aqui, ó. Bloquinho, agendinha. Menina Moments. Menina Moments. Menina, total. Existe o preconceito e existe a objetividade, tá? Isso daqui é uma mulher. Aqui a gente tem esse pote. Todo menina vibes também. Não só por causa do rosa, mas também por causa disso daqui, ó. Que é o tipo de coisa que eu jamais gastaria meu dinheiro comprando, por mais fofo que seja. Tá, mas cadê a mesa de desenho? Se pá embaixo do note... Porque a gente foi trollado por isso por causa do cake, né? Pois é, e talvez por ela saber que eu sei que ela desenha, ela esconderia que nem outra desgraçada. Puxa as mina, hein? Vamos puxar as mina, vamos lá. Mina 1. Não sinta a vibe. Não sinta a vibe. Mina 2. Não é o estilo dela. Não faz o estilo dela. Não faz o estilo dela. O estilo dela é muita coisa aqui nas voltas, ó. Coisa nas paredes, em tudo que é canto que dá, ó. É. Tem umas coisinhas fofas atrás, né? As luzinhas. Ela é kawaii style. E tem um armário, mas... Isso aqui é o espelho, né? Não, acho que é uma porta. Até é uma porta que leva pra um outro armário? Tá com closet? Eu não sei dizer. Tá com o... Como é que é o nome? Salompas? Com o braço fodido ali, ainda porque ela tá usando uma tala. Será? Mas ela é muito dark vibes, né, cara? Pois é, mas às vezes... É, tem muita menina que é assim, o visual na roupa é... Morte! Rock, aí tu chega no quarto e é Jonas Brothers. É, eu mesmo. Ah, f... Achamos. Mentira. Cara, o Petrus, eu fiquei pensando por causa disso daqui, ó. Será que o Petrus é o cara que mete uma skincare? Poderia, poderia ser. A tua filha aí. Por que minha filha? Porque não é minha irmã. Porque tu é velho. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? O cara acabou comigo gratuitamente. Poderia ser minha filha também. Contigo. Não, essa daqui não é. Muito fofo pra ser ela, eu acho. Pô... Ela tem uma vibe, hein? Com uma camiseta do Slipknot, ela tá ouvindo Mazda Medusa. E agora que eu vi, são duas imagens separadas do mesmo clipe. Olha, dedicação. Cara, eu acho que é a Kachan, cara. Tu tava sentindo ela desde o começo, né? Vê a parede da Kachan, hein? O fone rosa. A parede é muito branca, né, cara? Pode ser por causa da iluminação da foto. Acho que não, cara. A parede da Kachan me deixou perceber uma coisa. A parede dessa pessoa aqui é muito amarelada. Amarelada não é... Eu que tu falou amarelada e clicou na Alessandra. É um begezinho, um cremezinho, sabe? Que merda, Vini? Que bosta, velho. Tá. Ó, eu quero te propor uma ideia. A Kachan é tudo rosa. Setupzinho dela aqui. E o fone não está aqui dessa pessoa. Ou está. Só tem o AirPod. Isso aqui tá ou não tá aqui dentro do AirPod? Eu não tô entendendo. O AirPod JBL aqui. E tem algum fone nelas? Não tem nenhum fone em nenhuma delas. Esse aqui tá com fone. Eu acho que é a Vito Moça. Então, uma coisa que eu tava pensando sobre ela é que... Pode estar coropado, né? Eu acho que a qualidade da foto dela é boa o suficiente. É, então... Eu acho que a câmera traseira deve ser realmente muito boa. É verdade. Tu tem um ponto, Vini. A foto daqui estaria muito melhor, então. Porque se essa daqui, ó, com essa qualidade toda, é a foto da... Essa frontal? É, ó. Tem mais detalhe aqui do que aqui, gente. Ó, ó. O detalhe no escuro, ó. Não tem como a frontal ser melhor do que a... A frontal normalmente vai ser pior do que a traseira. Tem celular só pra selfie? Puta. Eu acho que a câmera de selfie vai ser sempre pior, cara. Do que a traseira. A traseira vai ser sempre a mais focada, tá ligado? Se fosse pra ter uma proporcional, a da catia é proporcional à qualidade. Frontal versus traseira. Mas e a cor do ambiente, tá ligado? Terá que é tão diferente assim, gente? O nível de sujeira, o nível de quadriculamento. Ah, pode ser que tá com filtro, né? Ah, eu tive que printar essa foto aqui. Tu lembra disso? Sem ver, falso PNG. É, ela não era um PNG de verdade. Então eu tive que printar e recolocar aqui. Então por isso que não tá batendo necessariamente o... Nossa, mas é que é muito amarelinho, begezinho no fundo, cara. Tá, é alguma dessas meninas aqui, cara. E isso tá me deixando louco. Eu acho que a gente fez uma análise correta, sim, na Natália. Tô pensando na... Vê a cor da parede da menina do canto superior esquerdo lá. Analisa as cores dela aí com a parede dos setups. Poxa, cara. É meio amarelada dela, mas poderia ser. Cara, eu tô achando que é a Samy, hein? Pois é, né? Agora quanto mais eu analiso, mais parece da Samy. Já descartei a catia, mas... Pô, mas essa daí as cores são muito parecidas. São, né, cara? Só que ela cropou a foto, né? Pera, mas calma. Olha os tons de preto da foto da Samy. Eles têm tons mais escuros. Muito detalhe na câmera frontal de novo. É, a câmera frontal dela é muito boa. Muito detalhe pra ser. Eu acho que é a Lia ou a Kachan. E agora? Será que a Lia ia se prestar pra colocar um clipezinho meu de fundo? E ela tá muito gótica vibes aqui, ela não tá viadagem vibes. E a mina lá de do canto lá? Sei, cara. Não sei que vibe que ela me passa. Mas poderia ser, né? A parede dela pode ser meio clara. É que parece uma parede amarela mais forte aí. Parece que o ambiente dela é meio amarelado. Vão errar? Puta merda. Pera, então não é uma dessas? Que outras que teria? Puxa as outras minas aí. Tem essa. Essa aqui não é. A gente tinha que lembrar que nessa foto ela usou um filtro, né? Que deixou tudo muito branco e preto, branco e vermelho. Mas acho que uma pessoa que tá tão focada em vermelho e coisa assim, não ia ter coisa rosa, será? Tem mais minas. Cadê as outras minas? Não tem tantas outras. Aquela mina do colar de lua. O fone dela tem fio e a parede dela é amarela. E a câmera frontal dela tem detalhe pra... Caralho. Será? Ah... Essa daqui é uma câmera traseira que parece relativamente ruim. Será que o celular é dela? Pode ser que foi tirado com o celular de outra pessoa. Vou fazer um encaixezinho dos crios. Verdade, alguém tirou essa foto dela, então é a câmera traseira dela. Ou não, né? Vini, quase encaixa, meu maninho. Olha, eu acho que não é a Kacham porque a gente teria visto as coisas de desenho dela já aqui em cima. E não tinha, né? Pelo que eu bem me lembro. Só que tem coisa rosa, e ela tem coisa rosa. Dá pra ver o fone rosa dela. É alguém que é muito arrumadinho. Nossa, imagina se é um cara, ia ser muito louco. Eu ia ficar feliz. Sendo honesto, eu adoraria ter um setup tão limpo assim, mas eu sou muito bagunceiro. Sou um bagunceiro do caralho. Não tem como manter um setup arrumado assim. Eu acho, cara. Eu acho que é essa daqui. Será? Você sente a vibe? Eu sinto. Pera que eu sinto. Ou será que é ela aqui? Não. Essa aqui, então. Manda. Bora, então. Vai ser a do cabelo azul. Não é essa. 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 E a gente acertou, Vini. A gente acertou. Uma foto aleatória na porra do Sushi Place, irmão. Irmão. Caralho. Já era, porra. Investigação paranormal, tá ligado? Entrei aqui, dormi, saí do corpo. Fui, viajei até a casa da pessoa, analisei tudo. Fui no restaurante que ela foi no dia. A última desse episódio, tá? Manda. Pô, a gente tá com o mesmo score de onde? Será que a gente vai hoje marcar um a mais? No setup de número 21, que é extremamente horizontalizado. Tem tome, tem tome. É o Ryusaki. Será? Ah, na verdade, a foto dele tava bem assim, né? A foto dele não é, tipo, ultra esticada? Pera, isso é um Super Nintendo aqui, hein? O Ash e a Misty e o Darth Vader, que parece ser um pendrive. O que é aquele? Os mangás, né? Um cacto ali. É, cara. Olha, vou ser honesto. Mangá na parede é girly things. Será? Uhum. Página de mangá colada na parede, girly things. Só que esse fone não me parece tão girly moments. Tommy, Tommy é tanto um boy thing quanto uma girl thing, tá ligado? Mas poderia muito bem já se atrelar com o fato de que isso é uma moça, tá ligado? Pô, mas a vaca medonha de wallpaper... Ah, na zoeira, né? Tu não acha que na zoeira tudo pode? Nossa, sabe o que eu acho que é? Quem eu acho que vai ser, no fim das contas? Vai ser aquela pessoa que não dá pra identificar se é homem ou mulher. Que é... Que tem a foto minúscula. Que é a qualidade horrível. Ah, tem um bom ponto, hein, Vini? Será que vai ser de novo? Porque a gente não sabe dizer se a pessoa tem gosto de uma menina ou gosto de um homem. Olha, a foto é tão pequena quanto. Pera aí, Vini. Um monte de coisa na parede. Um monte de recorte de coisa. Essa coisa vermelha aqui. A verticalidade da ponta da foto não é o suficiente. Mas é a câmera frontal. Mas é a vibes, hein? Olha a cor da parede. Só que um Super Nintendo, ela parece muito nova pra ter um Super Nintendo. Vai que ela ganhou. E se a Alessandra? Não. Tu acha que a Alessandra ia ter um Super Nintendo? Sim, ela tem um Super Nintendo. Tu acha que ela ia ter um Super Nintendo? Tu tá falando? O cara tá tentando atuar e tá atuando muito mal, gente. Eu acho. Não, mas não é a Alessandra, não. A Alessandra teria um pau desses aqui também? Não, não é a Alessandra. Mesmo com esse Dildo elétrico aqui? Não, o Dildo que tem na foto dela é aparecer mais um Dildo. Tá. De novo, é alguém que usa o monitor como tela com notebook. Cada vez que estamos mais vendo esse setup, né? Setup de maluco. Isso é uma caneta de mesa digitalizadora? É verdade! Ela tá no encaixezinho. Ah, nossa. Eu não tava entendendo o que era isso daí. Alguém que desenha. Alguém que desenha. Puxa os desenhistas de novo. Tá. Mas esse mangá, né? Essa viagem. Só que o mangá em si parece ser um mangá meio boys moment. Parece um bleach, sei lá. Tá vendo aqui, ó? Parece bleach, mas não sei não. Haikyuu. Tem o Ichigo e a One Piece. Caralho, isso aqui é a One Piece? Ah, é verdade! Tá, é umas páginas separadas, então. Pô, mas é que esse tome aqui, cara, é muito girly moments. Ah, o cactuzinho também. Pois é. Esse negócio de cuidado com planta, não sei, cara. Puxa as minas aí. Eu vou te dizer o meu intuito, cara. Meu intuito não, minha intuição. Mangá na parede, mulher. Tá. Estantezinha bonitinha, mulher. Tome com um cactos na frente, mulher. Agora eu vou te dizer por que eu acho que isso não é uma mulher. Eu nunca vi uma moça dar bola o suficiente pro Ash Cat, um pra Misty, pra um pendrive do Darth Vader a ponto de deixar eles na mesa. Não acho que seria uma coisa, tá ligado? Só se for alguma coisa que ela tenha alguma atrelada emocionalmente nessa porra. E aí, tipo, essa menina aqui, ela tem idade pra ter um Super Nintendo e ter visto o Ash junto com a Misty? Porque o Ash com a Misty é até acho que anos 2000. Era de quando a gente era criança, essa porra. Eu acho que essa daqui é a mais forte colocada até então. A camiseta é essa que ela tá aqui. Não sei o que, The Hell? Pieces. Pierce the Veil? É Pierce the Veil. Ah, Pierce the Veil, é. Nossa, mas ela mandou uma qualidade muito boa. A foto é a foto do seu tempo que tá horrível. Mas essa daqui, a foto não é tão boa, não, cara. Mas e com esse fato aqui? E com esse fato aqui? Esse fato, hein? Não, mano, o Gabin é muito novo. Acho que ele tem, tipo, 14 anos. Não teria por que ele ter esses bonecos do Pokémon do lado, um Super Nintendo. Pera, puxa a foto do Diego, hein? Bavine. Bavine. Porque o Diego é mais... Bavine. Bavine. Não pode ser. E é a foto mais vertical que tem aqui, velho. E o Diego é... Ele é o ano mais velho que tu, pelo que ele falou uma vez no chat. Então, o Super Nintendo e o Pokémon make sense. Porque aquele Pokémon ali, aquela figurezinha é das antigas. Pois é, dá pra ver as cores tudo cagadas. É, só que a qualidade da foto dele aí tá boa. E por que a do setup tá tão ruim? Isso é estranho, né, cara? Mas pode ser culpa da Alessandra e do Lua, de alguma forma. Não, na verdade, tudo é culpa dele. Eu não consigo imaginar outra pessoa que usa esse setup sem ser a Lo-Fi Girl. Então, eu ainda tô com o meu instinto de que você é uma moça. Só que eu acho isso aqui muito estranho, Bavine. Pra ser o Diego, imagina que ele tá no quarto dele. Por que que tá tudo tão vazio aqui no quarto de um cara que teve que colocar a prateleira em cima do PC? E essa merda aqui... E o Diego, ele ia usar um notebook de PC, tu acha? Sabe o que que ele joga? Ele joga alguma coisa? Ele tem... Ah, não lembro agora. Tá muito vazio isso aqui, ó. A foto dele é super cheia de coisa aqui, se for dele. Mas olha a luz que bate no monitor e no roupê. É verdade, cara. Parece que tá vindo de uma janela que tá aqui assim. E que seria a mesma que tá batendo aqui, cara. Eu acho que a gente achou o cara, mano. Ah, mas não sei dizer agora. Mas será que ele é tão fã assim da Vaca Medonha? Eu acho que a estileira dessa menina aqui, ela tem mais... Ela tem uns K-pop aqui, eu acho. Ou é uns J-Rock, não sei. Como é que é a parede do Diego comparado com a parede do negócio ali? É, é aceitável, cara. Elas batem, não? Só que é muito estranho a qualidade dessa foto ser um lixo completo, cara. É, velho. Pera, lembrei de uma coisa. É alguém que desenha. O Diego desenha? Não sei, acho que não. Não faço ideia sobre isso. Cara, eu não acho que seja o Diego, cara. Cara, a foto do Petrus não tem uma qualidade meio... Cara, e o Petrus tem os videogames, hein? E a foto do Petrus tem uma qualidade zoadíssima. Tenta encaixar. Não, não vai, não vai encaixar porque essa aqui é ultra vertical. Isso é que é o estranho dessa outra foto aqui, cara. Rapaziada tá dizendo muito ali que acha que é mina. Será que essa Natália aqui tem a mesma idade que eu? Não, doutor, filho. Tá muito inteira. Muito inteira pra ter minha idade. Tá muito inteira essa foto. Impossível, parece até que ela é feliz. É, passou dos 25, já acabou a felicidade. Essa foto é uma bosta. É, bem ruim. A foto é bem minúscula. A gente tá falando da qualidade da... É, não, obviamente não da pessoa. É que parece ser uma câmera de um celular que deve tirar fotos muito verticalizadas. Quer dizer, Pokémon é atemporal, mas a Misty não. É isso que eu tô pensando também, cara. Não, e essas cores aqui, ó. Isso aqui tá a cor de um bagulho que tem pelo menos uns 10 anos, tá ligado? O Diego desenha, ele tem uma caneta. Mas vai que não é uma caneta. Claro que é, é uma caneta, cara. Eu te garanto, é uma caneta. É uma caneta de desenho isso aqui, cara. Tem os botão aqui do lado, eu tenho uma caneta igual, cara. É esse que tá me incomodando muito, cara. Mano, só vê um negócio rapidinho. Analisando se o Diego desenha. Pera, 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 pera. Para tudo. Vamos repensar nossas decisões. Diga. É que eu entrei em choque total, porque eu fui enganado. Qual é o microfone que tem ali? O microfone dourado. É o BM ou não sei o que, né? Creio que sim. Tá, conhece alguém que tem esse microfone? Aí que dificulta, cara. O Luan não tinha o BM800? Tá. E o Luan não deu o BM800 dele para a Alessandra? Oh, yeah. E a Alessandra tem um Super Nintendo? É o Guri ou não? Ele nunca teve, eu comprei. Ih, acho que ela acabou de... É, Alessandra que pôs essa. A Alessandra acabou de se entregar. A Alessandra se entregou. Vitor, ia acontecer a mesma coisa do Matheus Amaral, mano. De novo, tu ia me dizer que não era a Alessandra, que nem tu me disse de novo que não era a Alessandra. Por aburrice. Porque a foto que eu recebi do setup dela era diferente. Ela escondeu o vibrador. Não vale esconder o Gil. Vou te mandar a foto original. Deixa eu ver se é ela, deixa eu ver se é ela. Vamos ver se tá falando mal daqui ou não. Respostas certas, número 21. Não, não era Alessandra, ouvindo. Como não, porra? Era Alessandra, era Alessandra, sim. Claro que é Alessandra. E isso explica por que que essa foto aqui da Alessandra também tá cortada aqui, ó. Como é que qualidade fudida, hein, Alessandra? Qual de foto é essa que tu mandou, ouvindo? É a foto que eu tinha visto do setup dela. Ô, ouvindo, tá igual. Ô, gente, o Vini é um filho da puta, tá? Não, tá igual, cara. Gente, eu vou puxar... A caneta tá no outro lado, a caneta tá no outro lado. A Misty tá no lugar do... Gente, preparem-se, tá? Olha a foto que o filho da puta diz estar completamente diferente. Gente, olha a foto que o cara diz estar completamente diferente. Cara, cadê? Não tem o segundo monitor. Cara, é o mesmo PC. Tá aqui a porra da cadeira. Tá aqui o mouse, tá aqui o Darth Vader pendrive. Tá aqui as duas figures do Ash e da Misty. Tá aqui o Super Nintendo com a fita e o controle no mesmo lugar. Tá aqui os dois Tomy. Tá aqui o Cactus. Tá aqui o livro. Tá aqui o fone. Tá aqui o microfone. Tá aqui o mangá. Tá aqui a sombra da porra da prateleira. O que que mais tu quer? Aqui embaixo a gente tem mais os livros que, inclusive, eles vieram parar aqui em cima. São os mesmos. Eu só vi o dia. E aqui tem um boné rosa. Cara, tá completamente diferente. Acertamos aí, ó. Uhul, acertamos o 4. Yes. Pera, não acabamos não, Vini. A gente parou no 11, então tem que ser 11 de novo. Ah, tá. Bora, bora. Setup 22. Que horror. Foto pica pra caralho, tá? Ah, o Discord é abertão lá. Ah, já era. Vamos acabar isso aqui em speedrun, tá? É o Xande. E a foto é foda porque é da câmera dele. Eu já ia falar. É uma foto de câmera, cara. Mas olha só, a gente ia ser trollado porque não tem nada de Homem-Aranha no quarto dele. Olha aí. Sim, a gente ia ser trollado pra caralho. Oh, lembra que tu disse que o Xande tinha vibe violão? Aí tem um capo ali na mesa dele de botar no violão. Caralho, é verdade. Caralho, acho que a gente tá começando a chegar em algum lugar, hein, cara. É, porra, Xande. Que bosta. Play 2 aqui com os jogos. Um matchbook, parece, aqui. Legal que a mesa dele parece o maior foda. Tu vai olhar a cadeira. Pô, essa cadeira aí da Escoliose, irmão. Coisa da internet. Cara. Lindo. Com fita. Foi tirar foto com qualidade pica. O cara nem parou pra olhar aqui, cara. Eu tenho certeza que é ele, mas eu vou olhar. Mas, cara, eu já ia indicar que era ele porque foi o único que mostrou que tinha uma câmera foda. É, então. Só que estranhamente a foto dele ali é uma bosta. É ele mesmo, tá? E as imagens chegaram até a pesar pra carregar porque cada uma pesa 30 MB. Tá lá, gente. Mais uma live de setups concluídas. Vini, se liga a nossa pontuação. 6 barra 5, cara. Aliás, 5 barra 6. É, 5 barra 6. Acho que acabamos por hoje, né? Deixando a mensagem aí de amor a todos. Spank o Luan na rua, se você ver ele. Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...